Sem querer dar aqui um veredito sobre quem começou essas cenas de violência, se partiu da polícia, se partiu dos manifestantes, de que lado desses manifestantes. Eu queria o seu olhar sobre os atos de hoje a favor da democracia e essas cenas de agora. O que elas nos dizem? Boa tarde Natuza, Rigoni, todos os outros presentes. Obrigado pelo convite. Eu pessoalmente tenho muita dificuldade em acreditar, aliás eu dou a mesma credibilidade quando a palavra democracia sai da boca de Jair Bolsonaro, como quando ela sai da boca de torcidas organizadas. Eu pessoalmente, durante a minha campanha para deputado federal, fui agredido por torcidas organizadas que também se diziam pró-democracia e antifascistas, mas que no final das contas só defendiam o pensamento próprio e rejeitavam e agrediam todos aqueles que tinham o pensamento divergente. Eu duvido que as manifestações de agora, de um lado ou de outro, cheguem até as proporções das manifestações de 2013, mesmo porque a gente tem um cenário de pandemia em que a maior parte das pessoas defende o isolamento social, defende a quarentena. Aliás, acredito que seja uma irresponsabilidade de ambos os lados, tanto dos defensores do governo Bolsonaro como das torcidas organizadas, promover esse tipo de aglomeração no momento de pandemia, no momento que tudo indica que o Brasil será o país com o maior número de mortes, já é o país com o maior número de casos diários, crescendo a cada dia e a gente tendo esse tipo de promoção de aglomeração por razões políticas. Então, tanto de um lado você tem a defesa de AI-5, de fechamento do Congresso, de fechamento do Supremo, de você dar todos os poderes possíveis para o presidente Jair Bolsonaro, como de outro lado você tem torcidas organizadas que são conhecidas ali por promover conflito, não por defender democracia, por promover conflito em estádios, por promover conflito em manifestações políticas, em manifestações pacíficas e, como a Natuza disse, com bandeiras até legítimas, mas que, infelizmente, protagonizam episódios. E é claro que eu não tenho um vídeo, eu não tenho elementos para mostrar que a agressão partiu, nesse caso de hoje, de torcidas organizadas. Mas o histórico que a gente tem dessas torcidas, infelizmente, é muito ruim, tanto em manifestações políticas como em manifestações mesmo para defender os seus respectivos times. Primeira, a minha pergunta para o senhor é sobre a questão de como a manifestação, terminando dessa maneira com esse episódio de confronto com a polícia, como esse tipo de encerramento desse processo de manifestação pelas ruas pode servir de argumento para aqueles que defendem uma pauta antidemocrática, como essas pessoas podem usar o que aconteceu na Avenida Paulista hoje para defender, para suas defesas contra a democracia? Olha, para mim, em primeiro lugar, eu acho difícil, discordando do pressuposto que você colocou, é claro que não tem como você generalizar e falar que toda, e não foi isso que eu fiz, de falar que toda torcida organizada tem uma atitude intolerante e antidemocrática. O que eu disse é que o histórico, e o histórico consistente dos últimos anos, é, infelizmente, um histórico de conflito e de intolerância, que, inclusive, eu pessoalmente já fui vítima, muito diferente do que a gente via ali da participação das diretas já, e mesmo nas manifestações, aí mesmo em São Paulo, na Praça da Sé, em que torcidas organizadas tiveram, sim, um papel fundamental e histórico, porém, eram torcidas com um perfil e um discurso político muito diferente do que, infelizmente, a gente vê hoje. Mas, eu concordo também com o pressuposto da pergunta de que isso, sem dúvida, serve de arma para que os bolsonaristas que defendem fechamento de Congresso, fechamento de Supremo, utilizem a confusão como um pretexto, utilizem a confusão como um discurso para falar que realmente existe uma ação de boicote ao trabalho do presidente da República, que é o discurso da militância bolsonarista radical, de que o Bolsonaro é uma pessoa que busca a verdade, busca a democracia, o livre mercado, é uma pessoa virtuosa, e que qualquer ação no Congresso, nas ruas, nas igrejas, nos sindicatos, ou no Supremo Tribunal Federal, ou em qualquer instância de poder ou da sociedade civil organizada, é que faça oposição ou crítica a qualquer posicionamento do presidente, não é legítimo porque o presidente tem a verdade, é um ser abençoado, ou qualquer coisa do tipo. Para mim, isso alimenta, sim, o discurso autoritário do próprio presidente, que continua incentivando essas manifestações, domingo após domingo, incentivando essas aglomerações. E, mais uma vez, reforçando o meu ponto inicial, foi corroborado pelo Felipe Rigoni, de maneira absolutamente irresponsável, colocando as vidas dessas pessoas que participam das manifestações em risco, e também dos familiares dessas pessoas, dos amigos dessas pessoas, e de qualquer pessoa que cruze na rua com essas pessoas, e que tenham algum tipo de contato, e que, por alguma razão, essas pessoas tenham contraído, participando dessas manifestações, o coronavírus, colocam em risco a vida de outras pessoas também. Tudo isso para defender um presidente que trai o seu discurso de campanha, primeiro, desrespeitando a Constituição, que ele jurou cumprir, desrespeitando a democracia, loteando completamente os cargos para o centrão, que ele dizia que iria romper com esse modelo de fazer política, combate a corrupção também, ele atuando, até numa entrevista recente do ministro Sérgio Moro, revelando que o presidente Jair Bolsonaro atuou para permitir a soltura, mesmo com a condenação em segunda instância, que o Lula solto, dentro do Palácio, se comentava, seria melhor para o presidente até do que o Lula preso, sancionando o juiz de garantia, sancionando a lei de abuso de autoridade, agora querendo prender ministro do Supremo, que conduz a investigação com base nessa legislação, enfim, infelizmente, esse tipo de episódio tira o foco do que politicamente realmente deveria ser o foco, que é o autoritarismo, a corrupção, a delinquência do governo Bolsonaro, para levar o foco do debate para esse tipo de conflito. Eu gostaria de ouvir o senhor deputado Kim sobre essa percepção de apoiadores do presidente, incluindo o deputado Luiz Lima, de que os atos a favor do presidente não são atos antidemocráticos, uma vez usadas essas bandeiras em diversas oportunidades. Perdão, Natuza, eu não escutei o finalzinho da pergunta. Se você puder repetir, por favor? Se o senhor pode fazer uma avaliação sobre essa contradição entre atos que são, como diz o deputado Luiz Lima, tem motivação democrática com bandeiras antidemocráticas e, eventualmente, com a participação do presidente? Olha, sinceramente, eu não vejo nenhuma motivação democrática nos atos que o presidente tem defendido todos os domingos. Aliás, um trecho que passou despercebido na reunião ministerial, que foi divulgado pelo ministro Celso de Mello, foi a de que aquela manifestação em defesa de golpe militar no comando do Exército, o Bolsonaro diz, olha, eu não o chamei, mas meu filho chamou, eu fiquei sabendo e fui. Ou seja, o presidente da República vai numa manifestação no comando do Exército em defesa de golpe militar. Todos os manifestantes que estavam lá estavam defendendo isso, não era uma minoria. É diferente de quando, por exemplo, nós organizávamos manifestações pelo impeachment e havia uma minoria pedindo intervenção militar, que nós, inclusive, entramos com a ação judicial para que eles fossem afastados, que eles tentavam parasitar o nosso movimento porque não tinham pessoas o suficiente para organizar manifestações próprias. E aí foram obrigados a manter uma distância e era uma minoria isolada. Hoje não. O que a gente vê nesses atos são as lideranças defendendo golpe militar. Isso a gente vê pelos influenciadores do presidente. Hoje a gente teve ali um comentário da deputada Carla Zambelli falando que intervenção militar é questão de tempo, que o presidente estaria aguardando o seu, aspas, super trunfo para o final. E outros influenciadores, o Alan dos Santos, os outros blogueiros, blogueiros ali, governistas, também com um discurso amplamente golpista de defesa de fechamento do Congresso e de fechamento do Supremo Tribunal Federal. E o Jair Bolsonaro, todo mundo sabe, defende ditadura militar. É até hoje um defensor de que não houve golpe, de que ocorreu tudo na normalidade. Você só tinha um cano de uma arma ali na cabeça do Congresso Nacional e outro do Supremo Tribunal Federal, mas de resto tudo aconteceu dentro da normalidade, na opinião do presidente da República. E mais, apesar dessa operação que o deputado Luiz Lima, que eu respeito e gosto muito, falou sobre o auxílio emergencial, o auxílio emergencial não é obra do governo federal, é obra da Câmara dos Deputados. Aliás, no projeto do deputado Eduardo Barbosa, o governo cogitou mandar um projeto de auxílio de R$200,00, nunca mandou esse projeto, diga-se, e ainda que tivesse mandado, não seria suficiente R$200,00 para impedir que as pessoas morressem de fome nesse período de pandemia, mas não mandou projeto nenhum e foi iniciativa do Congresso Nacional instituir esse auxílio, que infelizmente, mal executado pelo governo federal, que permitiu que aquelas filas gigantescas se alongassem e colocassem em risco aquelas pessoas já em situação de vulnerabilidade, muitas vezes sem saneamento básico nas suas casas, a participarem dessas aglomerações para poder receber e sacar o seu auxílio. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, diferente de uma generalização que você pega a parte pelo todo, nós estamos aqui falando de lideranças que defendem golpe militar, nós estamos falando do presidente da República, que hoje, se você perguntar para ele, 64-85 foi golpe, 68 AI-5 foi legítimo ou não foi legítimo, ele vai dizer que foi legítimo e só foi perseguido quem era vagabundo comunista e quem era guerrilheiro, e não pessoas comuns que estavam simplesmente fazendo críticas ao regime. Nós estamos falando de uma pessoa que hoje daria esse tipo de resposta e que endossa esse tipo de discurso. Minha pergunta agora vai para o deputado Pim Kataguiri. Exatamente, pegando um pouco o gancho do deputado Luiz Lima, eu queria que o senhor analisasse como essa aproximação do governo com o Centrão, como essa postura que o governo tem feito com o Centrão, pode ajudar o presidente no Congresso, na Câmara especificamente, para responder eventuais processos de crimes de responsabilidade, que ilustram um pouco esse momento da crise política, que são, na verdade, uma consequência, né, vem na espera dessa crise política. É, na reunião ministerial, para quem assistiu a reunião inteira, fica bastante claro que essa construção de base com o Centrão é basicamente para manter o presidente da República no poder, não é para aprovar agenda liberal nenhuma, não é agenda reformista nenhuma. Aliás, o Bolsonaro em si nunca foi reformista. E até, respondendo ao deputado Luiz Lima, não houve 20 mil cargos comissionados. Isso foi uma mentira contada pelo governo. Basta analisar o Diário Oficial e ver que o Jair Bolsonaro tem mais assessores pessoais na presidência da República do que Dilma, Temer e Lula. Que, aliás, no primeiro ano de mandato, Lula privatizou dois bancos estatais e o Bolsonaro não privatizou praticamente nada. Tirando algumas subsidiárias, nenhuma estatal de peso foi privatizada. Pelo contrário, a gente não tinha uma criação de uma empresa estatal desde 2013, a época do governo Dilma, e o Bolsonaro criou uma estatal com o meu voto contrário e o seu voto favorável, deputado Luiz Lima, de toda a base bolsonarista, que foi a NAF Brasil. E nós não tivemos uma mudança como você colocou, nesse sentido de ah, não, agora nós temos cargos técnicos, etc. O FNDE saiu nomeação no Diário Oficial semana passada, a Funasa saiu ontem e anteontem, DENIT, DENOX, CODEVASF, diversas agências continuam sendo loteadas por réus, por gente que foi condenada no petrolão, por gente que foi presa no mensalão. Então, o que mudou não foi a minha postura, o que mudou foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro e sua prática. Aliás, eu estava lembrando aqui em casa, revirando algumas coisas e vi uma capa da Estoé de maio do ano passado falando da direita anti-Bolsonaro, que já naquela época tinha um posicionamento crítico em relação ao governo, justamente por causa dessas negociações que vão de encontro ao que o presidente da República prometeu. e você coloca, Luiz, e deixando bastante claro que o respeito e o carinho que eu tenho por você, que você está sozinho aqui, mas na verdade representando a vontade de 57 milhões. Voto você não tem, dizia Ulisses Guimarães, voto você teve. Desses 57 milhões, quantas pessoas já não se arrependeram? Nós tivemos aí as últimas quatro pesquisas mostrando que 70% da população não aprova Jair Bolsonaro. então a sua posição aqui nesse debate ser minoritária é sintomática da representação na sociedade de Jair Bolsonaro. Eu lembro até recentemente eu assisti um vídeo da HBO fazendo piada com os cientistas que defendem que a terra não é plana dos cientistas que defendem a terra plana. Um debate representativo. Aí o humorista juntou lá 98 cientistas que defendem que não é plana contra dois que defendem que não é. Efetivamente é esse debate que a gente está tendo agora. É evidente que Jair Bolsonaro não segue uma agenda liberal, não segue uma agenda conservadora não cumpre seus compromissos de campanha nem em relação ao combate à corrupção nem em relação a cargos técnicos nem em relação a uma economia liberal. A gente teve um plano desenvolvimentista que seria excelente num plano do Ciro Gomes ou num plano da Dilma de governo mas não num plano liberal pra ser conduzido por Paulo Guedes por exemplo que é o plano pro Brasil que é uma bomba fiscal. Ou seja a postura que mudou não foi a minha ou de Janaína Pascoal ou de Danilo Gentili ou de outras figuras da direita que passaram a criticar o governo Bolsonaro. É do próprio Bolsonaro que prometeu fazer exatamente o contrário do que está fazendo agora e respondendo objetivamente agora a sua pergunta Júlia essa aliança com o Centrão é o maior símbolo disso. O Bolsonaro que quando era do PP dizia que ele era o único honesto do PP até citava aquela decisão do ministro Joaquim Barbosa que do PP o único que não participava do Mensalão na época foi o Bolsonaro e hoje ele vai lá faz vídeo com o Arthur Lira mandando abraço para a mãe do Arthur Lira para a esposa para os filhos negociando cargos com o PP com o PL com gente que ele sempre chamou de corrupto de bandido de sistema de establishment que agora ocupa os mais altos cargos no governo dele são mais de 100 bilhões em cargos e o governo Bolsonaro bateu recorde em abril também de emendas parlamentares ou seja o governo Temer com duas denúncias nas costas aprovando reforma do ensino médio aprovando reforma trabalhista aprovando o PEC do teto quase aprovando reforma da Previdência pagou menos emendas parlamentares teve menos desse toma lá da cá digamos assim que é dentro da lei não é crime nenhum mas que o Bolsonaro sempre criticou do que o Bolsonaro que aprovou muito com muita dificuldade uma reforma da Previdência num congresso que nunca foi tão reformista ou seja nunca deu uma base tão simples para o presidente trabalhar mas ele por incompetência e por falta de vontade de implementar essa agenda não levou em frente eu queria fazer uma pergunta na verdade sobre dois tópicos o primeiro ambos nascidos daquela reunião que foi divulgada recentemente você apoiou o presidente Bolsonaro e apoiou também evidentemente por apoiar o Bolsonaro a política de armas que ele defende mas a sua posição se identifica com a dele no sentido de que a população deve se armar para se expressar politicamente através das armas essa é a primeira pergunta a segunda pergunta você tem possivelmente alguma afinidade com a visão liberal do ministro do meio ambiente mas você considera razoável em termos democráticos aproveitar a epidemia aproveitar a morte de tanta gente a nossa atenção voltada para ela para fazer passar uma série de medidas que ele diz que são desregulamentatórias mas que são na verdade medidas que tinham que passar pelo crivo da imprensa do congresso e da própria justiça obrigado pela pergunta Gabeira eu defendo sim que o cidadão tenha o direito de portar armas agora para defender a própria vida defender o próprio patrimônio defender a vida da sua família e não para se expressar politicamente isso a urna e o debate público e a imprensa e as redes sociais existem para isso se expressar politicamente pelo cano de uma arma é você basicamente negar completamente as instituições e a democracia é o contrário do que é conservador e nesse sentido eu acho que infelizmente diversos veículos e pensadores utilizam a palavra conservador de uma maneira superficial porque você defender que as pessoas peguem armas para defender o seu ponto de vista político e impor a sua ideologia é justamente o contrário de ser conservador o conservador ele conserva antes de qualquer coisa as instituições aquilo que no livre mercado de ideias ao longo do tempo sobreviveu e se mostrou mais resiliente e mais eficaz como aliás o Rigoni muito bem parafraziu o Churchill a democracia é o pior sistema de todos com exceção de todos os outros discordo plenamente dessa intenção golpista do presidente mesmo de querer ter milícias pessoais para defender porque uma coisa é você defender o porte de arma para como eu defendo para a legítima defesa enfim para você defender o seu direito a sua vida a sua liberdade a sua propriedade o que já está previsto em lei outra coisa é você defender o uso de arma para fazer revolução para você impor a sua ideologia política disso eu discordo completamente agora sobre o outro quesito a outra questão eu também discordo do ministro Ricardo Salles eu sou relator da lei geral do licençamento ambiental que é uma lei que está levando tempo para ser debatida justamente porque é muito polêmica e eu tenho me reunido mesmo no período de pandemia com reuniões virtuais com ONGs ambientalistas com professores com especialistas da sociedade civil com representantes dos setores produtivos para promover o debate mais democrático e transparente possível a ideia de passar a boiada porque a imprensa não está olhando para as questões ambientais nesse momento de pandemia é justamente o contrário disso é você buscar jogar um pano por cima das discussões é você querer impor o seu ponto de vista sem nenhum tipo de questionamento sem nenhum tipo de debate o que mesmo para normas infralegais que é o que o ministro propõe decretos portarias em todos os ministérios é uma coisa ruim para a democracia porque ainda que essas decisões essas normas não precisem ser debatidas no congresso nacional é importante que haja transparência com a sociedade para que ela se manifeste e para que ela participe do processo decisório afinal de contas mesmo o legislador infralegal que é o executivo são os ministros são os secretários o próprio presidente da república também precisam democratizar o processo de legislação infralegal para fazer com que a população tenha efetivamente a sua participação garantida tem uma pergunta então para a gente encerrar essa rodada para o deputado Kim Kataguiri deputado ontem o presidente da câmara Rodrigo Maia defendeu uma necessidade maior de diálogo algo que ele já vem colocando há algum tempo se manifestou também no plenário nessa semana nessa direção e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a possibilidade real de haver um diálogo com o executivo se há disposição do presidente nesse sentido e o que esperar para essa semana tendo esses acontecimentos que a gente viu hoje as manifestações que a gente viu hoje tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro Olha, Júlia não tem como dialogar com o presidente que hoje atua basicamente para transformar o Brasil num pior país em termos de coronavírus de pandemia que mesmo na economia que ele diz defender promove gasto público aumenta nosso endividamento a longo prazo meu filho sequer nasceu e já está devendo para o plano pró-Brasil está sendo desenhado implementado agora pelo governo então como você dialoga quando num dia o presidente da república está a entender que quer prender o ministro do supremo com base na lei de abuso da autoridade e no outro dia chama o congresso nacional de achacador e o presidente da câmara e insinua que o presidente da câmara quer ter conversas pouco republicanas com ele Bolsonaro ele tem um discurso na frente das câmeras que é esse de insuflar a militância que é esse de radicalizar contra o supremo de radicalizar contra o congresso nacional só que por debaixo dos panos é basicamente o que a gente vê no diário oficial nomeação para o centrão que ele sempre disse combater para manter uma base e não para aprovar nenhum tipo de reforma porque a gente sabe que no ano passado o ministério da economia só não mandou reforma tributária ou reforma administrativa porque o próprio Bolsonaro barrou porque o próprio Bolsonaro era contra comprar briga com os servidores públicos mesmo que no momento de pandemia você precise fazer esses sacrifícios principalmente no momento que a iniciativa privada sofre tanto em que a população mais pobre precisa viver com 600, 1.200 reais e que quem foi para o risco quem foi empreender está endividado para o resto da vida então eu duvido muito que se consiga promover qualquer tipo de diálogo porque o presidente sempre joga primeiro com discurso para a plateia contra o Congresso Nacional e contra o Supremo mas ao mesmo tempo por debaixo dos panos negociando cargos com réus com ex-presidiários com gente que ele sempre disse repudiar e que ele sempre disse que não faria nenhum tipo de negociação não tem como você criar uma relação de confiança com alguém que sistematicamente sabota a relação a mesma coisa se você tem um sócio numa mercearia esse seu sócio está colocando fogo na mercearia e aí você fala não, eu preciso dialogar com ele porque o foco vai fazer a mercearia crescer mas não tem como que o meu sócio está incendiando tudo deputado Kim Kataguiri obrigada pela participação aqui conosco obrigado quero agradecer a Natuza a Júlia o Gabeira a Natuza que aliás comandou o painel quando eu tive quando eu era colunista na Folha e conheci ela naquele momento dizer também que eu gosto muito de todos os deputados que estão aqui da tábua do Luiz do Felipe isso mostra como pessoas pessoas com posicionamentos diferentes podem ter uma conversa democrática e civilizada e só pra terminar respondendo a provocaçãozinha do Luiz Lima dele não entender meu posicionamento de estando no DEM e criticar o Centrão é um posicionamento de independência né e por mais que o Luiz Lima coloca pô mas a OMS demorou até 11 de fevereiro pra tal coisa o Bolsonaro até agora não reconhece a gravidade da pandemia nós estamos aqui no dia 31 do 5 e até agora meses depois ainda assim ele vai lá andar de jet ski puxa o rasquinho então eu acho que nós como homens públicos precisamos trazer o debate com seriedade com democracia e também respeitando as diferenças de cada um e mais uma vez dizer que eu gosto muito de todas vocês